Olá, família Mundo dos Mistérios! Essa torre permanece um mistério histórico. Construída no meio de um oceano de dunas de areia do deserto do Saara, no meio do nada, Kazar de Dra'á nunca revelou seus segredos. Está localizado a cerca de 50 quilômetros da cidade de Timimun. Em que século ou ano foi construído? Como foi construído? De quem? E por quê? Nenhuma resposta confirmada, apenas uma vaga e especulação. Mesmo nos antigos escritos dos povos indígenas da região, não há referências históricas a essa fortaleza. A partir de agora, iremos falar sobre essa estrutura arqueológica no meio do deserto. O Dra'áxar ergue-se majestosamente no meio de um oceano de dunas. Tem uma forma circular característica. Destaca-se no meio do deserto e a sua história perdeu-se ao longo dos séculos. Visitar este czar não é uma tarefa fácil sem a ajuda de guias especializados. Porém, como você pode imaginar, uma vez alcançada, sua visão e exploração de seus ambientes deve ser uma experiência indescritível. Nem mesmo os locais podem fornecer informações sobre esta estrutura tão particular. A única notícia relacionada a ela é que, por um certo período de tempo, foi ocupada pelos judeus da região de Timimon. Mas em que período preciso? Que uso eles fizeram disso? Era realmente um castelo fortificado ou poderia ser um posto militar ou mesmo uma prisão? Ou é uma caravanserai? Infelizmente, o que resta de sua estrutura não ajuda muito na compreensão de sua função original. Uma parede circular com cerca de 2 metros de altura envolve o czar em direção ao exterior. Esse também é circular. Constituído por uma parede dupla, a externa em pedras unidas com argila e a interna apenas em argila. Tem um único ponto de acesso ao norte. Em uma série de salas em três níveis se desenvolvem entre as duas paredes. A ausência dessas escadas expostas permite-nos aventar a existência de escadas internas que permitiam o acesso aos vários pisos. Outra particularidade reside no fato de não existirem quartos comunicantes e nem sequer janelas viradas para o exterior. Com a ajuda de fotos de espionagem, um palácio perdido foi encontrado no deserto. Até hoje, a função desse edifício permanece um verdadeiro mistério. A sua particularidade levou, obviamente, à formulação das hipóteses mais dispares. Mas a difusão de lendas singulares ligadas a esse local tão especial. Uma equipe de escavadores, em nome da Autoridade de Antiguidades, descobriu um assentamento neolítico de 9 mil anos. Chamado Motsa, é um dos maiores assentamentos antigos já encontrados em Israel. As escavações de Motsa também revelaram que 9 mil anos atrás as pessoas realizavam rituais religiosos e honravam seus ancestrais. A partir de agora, iremos falar de um achado arqueológico incrível. Arqueólogos que trabalham no local afirmam ter encontrado ornamentos, joias, ferramentas e pontas de flechas. Eles acreditam que o local abrigava 3 mil pessoas, tornando-se uma das maiores cidades da nova idade da pedra. Isso contradiz outras crenças históricas que sugerem que Jerusalém não existia até depois da idade do bronze. A CNN informou que mais de 10 mil artefatos foram descobertos neste local. Depois de 2015, o tamanho do site foi revelado. São entre 30 e 40 hectares, o equivalente entre 90 e 120 acres. Isso mudou a compreensão da era neolítica graças à pesquisa de Vard para um projeto de rodovia. Muitos pesquisadores internacionais já foram afetados por esta descoberta, de acordo com uma entrevista ao The Times of Israel por Vard. Alguns deles até acreditam que seu trabalho precisa ser reavaliado por causa disso. No passado, acreditava-se que a Judéia era desabitada antes do período estudado. Este equívoco foi devido ao fato de que nenhum local tão grande como este foi descoberto ao norte do Rio Jordão, ou no norte do Levante. Em vez disso, essa pesquisa revelou uma sociedade surpreendentemente desenvolvida, com múltiplos métodos econômicos de subsistência abaixo da superfície, de acordo com o comunicado da imprensa da IAA, dos co-diretores Dr. Ramoud Kalayli e Vard. Este local é mais de 3.500 anos mais antigo que a primeira habitação confirmada em Jerusalém. Ninguém esperava que tantas pessoas estivessem na área nesse momento. Durante uma escavação de 16 meses, os arqueólogos encontraram estruturas maciças divididas por pistas planejadas usadas para fins públicos e residenciais. Várias das estruturas continham fragmentos de gisso. De acordo com o Religions News, os aldeões enterraram seus entes queridos com uma variedade de tesouros e itens que acreditavam serví-los. Isso incluía joias feitas de madre-pérola e pedra, machados de sílix, pontas de flechas e facas. Além disso, os aldeões enterravam pequenos artesanatos feitos à mão em locais de enterro designados. A cidade de Tonis-Hireclean já foi um centro de comércio marítimo, mas fundou no Mediterrâneo no século VIII d.C. Alguns historiadores atribuem a queda da metrópole ao aumento do nível do mar e ao colapso de sedimentos instáveis. Outros acreditam que os terremotos causaram ondas gigantes que causaram o colapso de uma seção de 42 km² do delta do Nilo no mar. A partir de agora, iremos falar de um grande achado arqueológico. Arqueólogos escavando a metrópole subaquática de Tonis-Hireclean, no porto egípcio de Abu-Kir, desenterraram cestas de frutas de vime que datam do século IV a.C. Surpreendentemente, estas cestas de frutas ainda contêm nozes e sementes de uvas, fruto de uma palmeira africana considerada sagrada pelos antigos egípcios. Nada foi perturbado, disse o arqueólogo marinho Frank Godio, Adalia Alberg, do The Guardian. Foi realmente impressionante ver as cestas de frutas. Godio e seus colegas do Instituto Europeu de Arqueologia Subaquática, IEASM, descobriram os containers em colaboração com o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito. Pesquisadores têm estudado a antiga cidade portuária mediterrânea de Tones Hiraklian, desde sua descoberta em 2001, informou o egípcio independente. De acordo com o Greek City Times, as cestas foram armazenadas no porão e podem ter sido enterradas com elas. Nas proximidades, os pesquisadores encontraram uma tumba de 60 por 8 metros, ou tumba, e vários objetos funerários gregos extravagantes, provavelmente deixados para trás por mercadores e mercenários que viviam na área. Encontramos evidências de material queimado em todos os lugares, disse Godio em um comunicado, citado por Radina Gjegova, da CNN. Cerimônias espetaculares devem ter ocorrido lá. O local deve ter sido isolado por centenas de anos, pois não encontramos nada posterior ao início do século IV a.C., embora a cidade tenha sobrevivido por centenas de anos depois disso. No túmulo, outros itens encontrados no local ou ao redor incluem cerâmica antiga, bronzes e estatuetas representando o deus egípcio Osíris.